Olá, meu nome é Márcia Garcia, eu sou da Play2Learning Jogos Educativos e eu estou fazendo uma série de vídeos dedicados especialmente para as mães e para os pais que adquirem os jogos da Play2Learning e gostariam de usá-los com mais eficácia, né? Para que realmente a criança, o seu filho, a sua filha, possa começar a desenvolver os primeiros passos no aprendizado da língua inglesa. Então, neste vídeo, eu vou falar especificamente desse jogo aqui, que é Furniture in the House. Então, Furniture é móveis, mobília. Esse jogo traz 24 figuras falando de móveis e acessórios que nós usamos em nossas casas. A primeira coisa que eu vou fazer é falar sobre a pronúncia, que muitos pais dizem que têm dúvidas sobre como pronunciar. Então, eu vou pronunciar todos os 24 cards e aí eu vou dar 4 dicas de como é que você pode usar em casa, mesmo que você não saiba inglês, porque eu estou te ensinando agora a pronúncia, e como é que você pode usar para ensinar, para que seu filho saia do zero e no final dessas brincadeiras, de uma série de brincadeiras, ele vai conhecer 24 palavras do vocabulário de língua inglesa. Vamos lá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui. Então, é desk, que é uma escrivaninha. Vamos acertando aqui, né? Esse aqui, a pronúncia é microwave oven. Depois nós temos a mesinha da sala de estar, que chama-se coffee table. Abajur. Aqui está no plural, depois mais tarde eu explico o porquê. Lamps. A pia do banheiro chama-se bathroom sink. Bathroom, bathroom, banheiro, sink é a pia. Cadeiras. Chairs. Chairs. Tapetes. Rugs. Rugs. A cama. Bath. Bath. Aí nós temos também a pia da cozinha. Então, vejam aqui daí, cozinha é kitchen. E a pia, como era na outra, sink. Kitchen, sink. O guarda-roupa chama-se wardrobe. Wardrobe. E aqui nós temos, nós vimos chairs, né? São cadeiras. Arm chairs são poltronas. Arm chairs. Isso aqui é picture. 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 Picture pode ser uma gravura, um quadro, uma foto. Picture. O espelho chama-se mirror. Mirror. A mesinha de cabeceira chama-se bedside table. Lembra que nós temos cama, né? Bed. Bedside table. Então, é a mesa ao lado da cama. Bedside table. Simplesmente, a mesa de jantar chama-se table. Table. Essa vocês conhecem, né? A velha frase, the book is on the table. O seu sofá chama-se sofa. Escreve-se exatamente igual. Sofa. Relógio de parede chama-se clock. Clock. Se você tem em casa armários de livros, eles se chamam bookcases. Bookcases. Aqui está no plural também. O fogão da cozinha é stove. Stove. A máquina de lavar roupas chama-se washing machine. Washing machine. A sua geladeira chama-se, em inglês, refrigerator. Refrigerator. Aqui, você pode simplesmente falar TV, mas como é uma TV de tela plana, ela está aqui como flat screen TV. O vaso sanitário chama-se toilet. Toilet. Os armários de cozinha chamam-se kitchen. Isso aqui é para você poder ver. Kitchen cabinet. Kitchen cabinet. Então, esse é um jogo da memória. Então, você pode espalhar as cartas e vocês vão tirando, né? Sempre tira duas para achar o par. O que você pode pedir? Se você já está com a pronúncia boa, você ouviu esse vídeo, falou, ok, posso brincar com o meu filho e posso pedir para que ele, a cada vez que ele encontre o par, eu falo, eu pronuncio corretamente o nome do item que ele acabou de escolher, que deu match, que ele encontrou a parte da figura com a palavra escrita. Então, essa é a maneira que a gente brinca de jogo da memória, né? Mas você pode incluir falar a frase, pronunciar, para que ele vá se acostumando aos sons da língua inglesa. O que mais que você pode fazer? Vamos ver aqui o que eu anotei. Uma outra coisa que você pode fazer é, você pode, sabe post-it? Aqueles papeizinhos que tem uma cola atrás. Se você não tiver, você faz com durex. Você pode escrever os nomes dos objetos, esses que foram ensinados aqui, e você vai grudar nos móveis da sua casa. E assim, toda vez que você estiver lá brincando, perto desse móvel, com o seu filho, você vai falar, você vai ajudá-lo aos poucos a ir gravando os nomes dos móveis da casa. Então, você pode grudar. Se você quiser, você pode grudar também. Eu estou sem o... Tem uma colinha especial, que é uma colinha macia, que é da 3M. Eu vou deixar o nome depois aqui embaixo, que você pode usar para grudar. Se você quiser grudar as cartas nos móveis. Essa é outra possibilidade. O que mais que você pode fazer? Você também pode pedir, sentar com seus filhos, né? Depois que vocês brincaram. E vocês podem pedir para que eles desenhem os móveis da casa de vocês. Da maneira deles, do jeitinho deles. Desenha, pinta. E aí, vocês vão falando em inglês. Vão escrevendo, se eles já souberem escrever. Vão escrevendo ao lado, para que eles vão fixando, né? Para que eles vão, cada vez mais, aprendendo os nomes dos objetos da casa. Dos móveis da casa. Então, essas são as minhas dicas. Eu vou fazer vídeos curtos, tá? Até 10 minutos. Dando essas dicas, para que vocês possam introduzir o aprendizado de língua inglesa em casa. Agora, nesse período de férias. Para que seja divertido. E para que também faça com que a família sente-se, né? Como fazendo uma brincadeira. Que no futuro, e até agora no presente, vai ajudar. Você vai estar estimulando intelectualmente o seu filho. Então, fique ligado, porque vem muitos outros vídeos ajudando você, pai e mãe, que quer apresentar o idioma inglês aos poucos para seus filhos. No Brasil, infelizmente, o número de pessoas que falam inglês fluentemente é apenas 1%. Então, esse é um dado que choca muito. Esse é um dos motivos que eu estou fazendo esses vídeos, né? Vamos aumentar esse número de pessoas que falam inglês fluentemente no Brasil. E eu acredito que uma das maneiras é os pais apresentarem o idioma em casa, para as crianças, desde pequeno. Quando eles forem para a escola, esse idioma já vai ter feito parte da vida deles. Não vai ser tão difícil aprender. Esse é o que eu espero. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. E eu espero que o aprendizado em casa, que as brincadeiras que vocês façam com seus filhos sejam muito divertidas e ajudem para construir cada vez mais os laços afetivos que unem vocês.